Oi gente, boa noite, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, pós-jogo Santos e Atlético Goianiense 0x0 no dia de ontem. É o seguinte, o jogo foi muito prejudicado por causa do campo molhado, então os dois times não conseguiram criar jogadas, principalmente o Santos não conseguiu criar jogadas, porque esse, quando o campo está assim, desfavorece o estilo do jogo do Santos, porque como o Santos tem jogadores muito leves, do meio para frente, o Pirani, o Zanocelo, o Ângelo, o Marcos Guilherme, desfavoreceu o nosso jogo, desfavoreceu o nosso estilo de jogo, o estado do gramado, isso aí prejudicou muito o Santos. Então, o empate ficou de bom tamanho ontem, ficou de bom tamanho, foi um bom resultado, pelas circunstâncias do jogo e por tudo que o jogo apresentou. E o Atlético Parnaense também, quer dizer, o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense não é um time ruim, do meio para frente, eles são um time bom, tem jogadores perigosos, então foi um resultado muito bom, pelas circunstâncias do jogo. E aí começou o jogo, né, eles tentaram fazer uma pressão no início do jogo, jogo, mas o Santos, como vem fazendo nos últimos jogos, marcou bem, se segurou bem e tentou sair nos contra-ataques. No final do primeiro tempo, o Bosa perdeu um gol inacreditável na pequena área. Gente, eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando nisso ontem e hoje. Meu, o gol que ele perdeu, o gol que ele perdeu, por incrível que pareça, foi pior, foi pior que o Nilson, foi pior do que o do Nilson na Copa do Brasil. Porque eu lembro até hoje, no lance do Nilson, ele estava desequilibrado, o Nilson, o Nilson estava desequilibrado, o gol que o Nilson perdeu foi inacreditável, mas o Nilson estava desequilibrado, ele não estava equilibrado, né, naquele lance. Ele não tinha equilíbrio para chutar a bola. Agora, o Bosa ontem, estava equilibrado, estava de pé, sabe, não chutou a bola, não chutou a bola de qualquer jeito, tinha, dava perfeitamente para fazer o gol, não tinha dificuldade nenhuma, e o cara perdeu. Então, esse gol aí que o Bosa perdeu, foi pior do que o do Nilson. Porque o Bosa tinha tudo para fazer esse gol, tinha todas as condições. Não estava desequilibrado, não estava nada, tinha todas as condições de fazer o gol. E conseguiu perder um gol inacreditável. Se ele faz aquele gol, a gente ganhava o jogo. Aí, no segundo tempo, o Atlético veio para cima, né, e começou a pressionar. Aí, a gente se segurou na defesa. Chegou um momento do jogo que o Carilli abdicou do ataque. Mas dá para entender por quê? Porque pelas condições do campo, não dava para atacar. Não dava para criar jogadas. Então, o Carilli colocou o Camacho, colocou o Balieiro, foi recuando o time. Foi recuando, foi botando o time para trás. E a nossa defesa foi bem segura no segundo tempo. E esse empate ficou de bom tamanho. Agora, se o Bosa faz aquela droga daquele gol, né, se o Danilo Bosa faz aquela droga daquele gol, o Santos tinha saído com a vitória. Mas tá bom, um ponto. Estamos com 39 pontos agora no campeonato. Se ganhar a quarta-feira, que eu acho que, muito provavelmente, a gente deve ganhar da Chapecoense, né, em casa, chega a 42 pontos e garante a nossa permanência na Série A. Se a gente ganhar a quarta-feira, a gente está garantido na Série A do ano que vem. Tá bom? Mas eu estou gostando do trabalho do Carilli. Eu vou explicar para vocês, agora que eu já falei sobre o jogo, eu vou explicar para vocês por que que eu gosto tanto do Fabio Carilli como treinador. Porque, assim, eu acho que ele é aquele treinador que, com qualquer time, ele vai dar certo, ele vai fazer o time jogar. E, meu, eu fico pensando, se ele está desde o começo do ano, a gente não estava passando esse sufoco. Se ele está desde o começo do ano, a gente não estava nessa situação no campeonato brasileiro, A gente não tinha passado por aquilo que a gente passou no campeonato paulista. E, cara, o futebol dele, o futebol que ele propõe para os jogadores, né, é muito competitivo. É um estilo muito competitivo. Podem falar o que for, podem falar que ele é retranqueiro, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, o futebol dele, querendo ou não, é competitivo. O Santos tem um time competitivo. Apesar de ser um time ruim, apesar do Santos ter um time ruim, o Santos, o time do Santos é competitivo. Então, por isso que eu gosto e que eu falo para vocês que a gente tem que ter paciência com o trabalho do técnico. Tá bom? Mas vamos para cima da Chape agora e vamos ganhar da Chape. E garantir a nossa permanência na Serie A. Tá bom? Vamos para cima da Chapecoense agora, quarta-feira. Tá? Fiquei com Deus aí, se inscrevam no canal. Um abraço. E deixe seu comentário aí e deixe seu like, tá bom? E deixe seu like, tá bom?